Amanhã E no ar De outro dia Meu olhar Surgia Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar Raios se libertou Clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Pra dar muito amor Céu azul Eu quero ver no pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver Viajar No seu mar De raio Eu quero ver no pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver Viajar No seu mar De raio Eu quero ver no pôr do sol E aí Eu quero ver no peito Manhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia, meu olhar surgia Nas contas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clariou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na noite, o amor, céu azul Eu quero ver o todo só Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz Eu quero ver o todo só Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz Eu quero ver o todo só Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz Eu quero ver o todo só Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz Eu quero ver o todo só Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz Eu quero ver o todo só Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz No seu mar de raiz E gente pra ver e viajar No seu mar de raiz E gente pra ver e viajar No meu mar de raiz